Fala galera, tudo tranquilo? Não sei se vocês sabem, mas eu tô concorrendo para o prêmio de influenciador do ano do futebol nordestino e a concorrência tá muito pesada, Christian Bell tá participando, tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram então por conta disso eu vou precisar muito da ajuda de vocês se você já votou, mande para outras pessoas poderem votar e ajudar a gente a buscar o bicampeonato do influenciador do ano do futebol nordestino basta clicar no link da descrição ou do comentário fixado que você já vai estar ajudando demais, beleza? então dá essa moral pra gente, dá essa força e agora vamos para o vídeo Fala nação Tricolor ligada, eu sou o Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado antes que você já sabe, dá aquela moral pra gente, clica aí no gostei é rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo propagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia se inscreve se não for inscrito, ativa aí o sininho para receber todas as novidades são 3 conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral para dar aquela moral pra gente, belezinha? pessoal, ultimamente a gente tem trazido aqui no canal diferentes tipos de conteúdo conteúdos informativos em que a gente traz à tona aqui algumas notícias do que está acontecendo no dia a dia do Esquadrão e o dia a dia está movimentado por conta desse final de temporada principalmente do jeito que foi trazemos alguns conteúdos opinativos em que eu trago à tona o meu ponto de vista a minha visão e enfim, vocês já estão mais do que habituados com esse tipo de vídeo e a gente também traz à tona aqui o ponto de vista de outras pessoas pessoas relevantes que são jornalistas, que são ex-jogadores, que vivem o clube intensamente assim como a gente e que muitas vezes sabem de alguns detalhes que muitos de nós não sabemos então eu sempre procuro abrir esse espaço aqui no canal por mais que eu discorde de um ponto ou de outro até porque o intuito desse programa, desse espaço do Somais Bahia é ser democrático e trazer à tona o ponto de vista do torcedor é isso que a gente procura fazer nas lives, nas resenhas que a gente promove e tudo mais, porque cada um tem a sua forma de pensar cada cabeça é um mundo e dessa vez a gente trouxe à tona aqui no canal o ponto de vista de duas personalidades João Marcelo, ex-jogador do Bahia, campeão brasileiro dia 88 e Márcio Martins, radialista, jornalista que está sempre aí falando sobre o Esquadrão de Aço trabalha na Itapuã FM 97.5 eles falaram no programa lá da Band, no jogo aberto que os problemas do Bahia não vêm de agora e atacaram bastante essa gestão de Belitane que realmente tem muitos pontos aí a serem atacados muitos problemas, a gente já fala até de muitos deles há um certo tempo, mas eles trouxeram à tona a visão deles sobre essa temática e você confere aí agora o problema é quando você vê nada contra a Guto essa renovação de Guto é o que Márcio falou vai manter todo o esquema, toda essa estrutura eu acho que todas as campanhas que o Bahia fez elas são válidas fora do campo, a parte social mas o grande problema do Bahia hoje é a estrutura montada em relação a sub-23, sub-20 e o empresário de São Paulo que o presidente se perdeu nessa relação eu não sou contra que você tenha essa relação com o empresário mas se perdeu não sei se vocês lembram nós saímos daqui, o presidente saiu daqui para ir para a Espanha conversar com o Ronaldinho disse que tinha uma parceria entre o Bahia e o time de Ronaldinho, mentira o empresário levou a sua nunca veio nada não veio nada então se vai manter essa estrutura aí eu estou com medo que o Bahia vá para a terceira divisão o Guto, com todo respeito mostrou nessa reta final que ele estava despreparado emocionalmente até disseram que ele não ia trabalhar porque ele precisava cuidar da saúde acredito até que tenha sido isso ele saiu do campo muito pera é isso, mas tem que sair e o que o Márcio falou é verdade os caras estão vindo para a Bahia hoje como se fizesse favor para a gente um time bicampeão o Atlético Mineiro é caçurra no nosso grupo de bicampeões brasileiros o Atlético Mineiro vai ser bicampeão agora 50 anos depois 50 anos depois aí vem agora no mesmo ano do Bahia você vem para a vista dessa a Guto falando aceitei o convite não seria o meu treinador porque vai manter a estrutura tem ligação também o empresário que trouxe isso que Márcio também está falando precisa ter alguém dentro do clube que não tenha essa relação que tente desvincular essa relação do treinador e o empresário trazer só o jogador desse empresário o Sub-23 do Bahia parece que é uma filial da Ferroviária a própria Jacuipense a Jacuipense que é um time que não tem nem campo revela mais jogadores do que o Bahia os caras destruíram a base eu falo com isso com a dor porque eu saí da base se fosse hoje talvez eu não tivesse chegado ao título nacional porque os caras acabaram com a base são mais de 70 jogadores trazidos de outras bases se o Bahia hoje tiver que receber o direito federativo de algum jogador desse Sub-23 Sub-20 não recebe mais de 70 jogadores eu falo cria de outros clubes é verdade cria de outros clubes então o presidente se realmente ele quer mudar o Bahia de patamar se quer mudar essa forma de gestão porque ninguém aqui na Bahia presta ele nem sabe qual é a minha história depois que eu parei as coisas que eu precisei fazer para me qualificar ele anda dizendo que eu não tenho qualificação para trabalhar no Bahia dúvida que se tem um menino que eu vi no Atlético Mineiro há 12 anos atrás o pai dele é meu amigo o Ricardo Dubeski ele disse que eu não estou preparado para trabalhar no Bahia que eu não tenho qualificação eu não tenho qualificação para aceitar a coisa errada e não aceito essas coisas que vêm acontecendo dentro do clube eu soube há pouco Márcio que o vou citar o nome e ficar até com medo de processar que o Paulo Pitombeira tem 12 milhões dentro do Bahia que o Bahia deve para o cara e foi isso que eu liguei para o presidente na época eu mandei mensagem presidente estou sabendo que o empresário está emprestando dinheiro para o Bahia eu acho um absurdo o Bahia pela grandeza está recebendo dinheiro emprestado de empresário isso é o cúmulo ele falou para mim que achava normal que as contas do Bahia eram auditadas me disse que não é normal então mostra que não está preparado é um cara que foi preparado para ser um advogado para ser um mas futebol eu cheguei uma vez a dizer presidente tenha cuidado com os jogadores jogador chega quietinho o cara quer jogar quer dinheiro no momento que está não quer nem saber do clube é verdade eu fui jogador o jogador não está errado você já passou por isso o jogador não está errado porque o clube também quando não quer dispensa também é verdade e querem falar mal de Maracajá ainda querem falar eu fiz várias festas aí do Bahia até a festa dos 30 anos nós fizemos os caras sempre tem uma ah não pode chamar Maracajá não chama não sei o que por que? deve ser para cobrir o fantástico título de 88 e ainda tem um detalhe que o cara não pensa que hoje ele está sentado na cadeira daqui a 4 anos ele não vai estar e vai estar outro presidente e que vai também querer apagar e vai querer apagar a história dele no clube é uma coisa impressionante eu não estou aqui chutando o Belitano porque ele está nesse momento não porque eu sou torcedor do Bahia e depois que eu vi a dor daquela família que eu vi a esposa de seu Ailton e falaram perdi meu marido e as filhas chorando lá como é que eu faço para ir para a Fonte Nova ser meu pai mas o cara não pode manter o que está aí sinceramente eu não posso chegar no programa aqui e aceitar que vai se manter tudo o que aconteceu então para a gente não manter tudo o que aconteceu você acha Márcio você também João essa gestão de futebol do Bahia ela passa uma desconfiança aliás eu acho que há muito tempo o Bahia vem oscilando eu não desconfio de nada faz muito tempo que não passa essa confiança está preparada essa gestão de futebol do Bahia para poder encarar o que está por vir aí eles são muito ruins ponto um então assim eu não tenho desconfiança de que vai dar errado eu tenho certeza que vai dar errado sabe e torço para que dê certo mas assim por uma contingência alheia à vontade ou à competência deles porque primeiro ponto eu assumo a responsabilidade ele fala de arbitragem fala não sei o que tem teve erro de arbitragem claro mas o Bahia teve 38 rodadas para tentar sair na última ou seja teve problemas com o Flamengo lá eles citaram isso vem cá o Bahia vai jogar 10 vezes com o Flamengo vai ganhar quantas não sei com arbitragem ou sem arbitragem pode ganhar um jogo ou outro pode porque já ganhou agora eu não vou entrar nessa sabe o Bahia está tudo errado há muito tempo o problema é que encobre esses erros com várias campanhas que o Benintani faz eu vi o jogo do Flamengo falei gente aqui na CBF na relação da CBF que eu recebo lá todo mundo recebe da imprensa tinha lá 10 pessoas da comunicação do Bahia no Fluminense pode ser fora de casa 2 10 pessoas da comunicação do Bahia gente isso é um cabine de emprego desgraçado sabe nada contra os colegas que estão lá porque eles estão fazendo deles no dia a dia sendo contratados 50 vão 50 trabalhar mas assim isso não tem foco tira o foco ou seja você quer mais comunicação mais propaganda e menos futebol uma hora você acorda quebra como quebrou teve que cair para a segunda divisão para alertar sobre isso e agora o que é que ele faz agora demite os dois sabe o que dá para a torcida que a culpa era dos dois ah vamos esperar agora quem vem no futebol eu não espero nada de bom para quem vem no futebol e já contratou o treinador seu gestor seu gestor eu já ia falar você tem algum nome a gestão parece eu não ouvi de Benetan eu espero que não seja verdadeira essa informação porque ele disse não que agora o futebol vai estar comigo ou seja ele vai contratar algum boneco lá e ele mesmo vai gerir ele vai gerir o futebol isso é que dá problema porque se ele como presidente do futebol já deu errado imagina ele comandando o futebol onde ele não sabe pisar você acha que tem algum nome no mercado que o Bahia poderia trazer nesse momento no lugar do Drubis que é ali tem muitos nomes eu acho que tem muitos eu até pesquisei com uma pessoa muito que é do mercado ele disse João eu não vou indicar porque é uma responsabilidade muito grande indicar um gestor porque eu como torcedor do Bahia eu me preocupo saber quem são as pessoas que estão chegando no clube porque é uma área muito delicada essa área gira muito dinheiro o gestor de futebol ele tem uma responsabilidade muito grande ele precisa ter essa responsabilidade também com o clube não é só agradar o empresário que é amigo dele é abrir o mercado para os empresários os empresários do Bahia nenhum tem jogador dentro do Bahia e mais um empresário daqui foi botar um jogador ofereceu para o Bahia o Serri disse para o cara é melhor você falar com o Paulo Pitombeira porque ele tem relação com o presidente é mais fácil entrar por Paulo do que entrar por mim imagina e naquela época eu desabafei na rádio que ele foi falar que o título de 88 foi mata-mata e não foi já naquela época já vinha acontecendo o cara me mandou uma foto que o Diego Serri sentado na cadeira Roger com a mão no queixo o presidente sentado na cadeira e o Diego Serri sentado na mesa eu digo pô não existe isso acontecer com o presidente do Grêmio um gestor sentado na mesa conversando com o treinador quer dizer ele era o ponto mais alto do clube ali o corpo dele estava dizendo a posição dele sentado na mesa estava dizendo que ele é que estava comandando e Diego Serri ganhava 200 mil e eles protegeram o Diego Serri até as últimas o Diego Serri ficou em Buscaville três meses lá e ainda fazendo assessoria para o clube bom pessoal é isso como eu disse importante demais a gente abrir esse espaço independente de qualquer coisa fala aí nos comentários em que pontos você concorda em que pontos você discorda porque o espaço também está aberto para isso tá mas enfim essa foi a visão de Marcio Martins essa foi a visão de João Marcelo beleza é isso pessoal deixa o like se inscreve ativa o sininho e compartilha com geral para dar aquela moral forte abraço eu sou mais Bahia eu sou o maior do Nordeste e você?